Então pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como desinstalar um aplicativo corretamente no seu celular, para que o seu celular não fique com arquivos desnecessários ocupando a memória, beleza? Geralmente a gente faz assim, a gente clica no aplicativo e chega aqui e desinstala e não é dessa forma, eu vou estar ensinando corretamente agora, beleza? Então bora lá, você vai fazer o seguinte, vocês vão em configurações do celular, beleza? Vai clicar em configurações, vai subir a tela e procurar aqui aplicativos, clica em aplicativos, vocês vão procurar o programa que vocês querem desinstalar, que no caso eu vou estar desinstalando aqui o Canva, que tendo em vista que é muito bom para fazer banner, capas, logos, beleza? Deixa eu procurar, cadê o Canva? Passei, cadê você rapaz? Canva, Canva aqui, aqui está o Canva, vocês vão clicar nesse aplicativo, clicou, ele vai abrir, vocês vão clicar em armazenamento, clicou em armazenamento, limpa cache, zerou ali, agora limpa dados, limpou os dados do aplicativo, beleza? Saiu da memória do seu celular, e vocês agora vão clicar em desinstalar, aqui na parte de baixo, ó, desinstalar o aplicativo, ok? Desinstalou o aplicativo, memória do telefone liberada. Se esse vídeo valeu um like, deixa o like, o comentário, valeu é nóis!